A justiça decidiu adiar mais uma vez a audiência de instrução do caso Flávio, o engenheiro que foi morto, encontrado, assassinado em setembro de 2019. A justificativa é de que uma das testemunhas que seriam ouvidas está com problemas de saúde. A defesa do policial Eliseu da Paz disse que ele não teria condições de ser ouvido. A nova data foi marcada para o fim desse mês. O engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, como eu falei, foi morto em 2019 dentro de um condomínio de luxo na zona leste da capital. Do sentimento de justiça à frustração, o adiamento da audiência era tudo que a família de Flávio Rodrigues não queria. O que nós queremos é que realmente as pessoas que participaram, que surjam novidades, além daquelas que apareceram no inquérito policial e das investigações já feitas pela promotoria, que surjam realmente fatos que esclareçam o que ainda resta dúvida, né, quanto ao todo o assassinato do meu irmão. A mudança da data foi porque um dos réus, o policial Eliseu da Paz, adoeceu. Bom, aconteceu um fato inesperado. Infelizmente, o réu Eliseu da Paz se encontra enfermo e a sua advogada pediu o adiamento da audiência, pois ele não teria condições físicas de participar da audiência presencialmente e nem via remota. Então, foi consultado o Ministério Público e também os demais advogados dos outros réus e todos entraram num acordo de que seria melhor adiar a audiência, considerando o estado de saúde do réu Eliseu da Paz. Com o adiamento, a audiência passou para os dias 28 e 29 de setembro. Não foi só a data da audiência que mudou, não, mas também a quantidade de testemunha de defesa. Das oito que seriam ouvidas hoje, cinco não vão mais precisar ser ouvidas pelo juiz. Somente três poderão contar aqui no Fórum Ministro Analk Reis o que sabem. Existe a expectativa de que uma das testemunhas seja Vitório Delgato, o cozinheiro de Alejandro Valeico que estava na casa no dia do crime. Na época das investigações, ele chegou a ser preso por omissão de socorro, mas depois foi solto. Vitório escapou da denúncia do Ministério Público. A situação do Vitório, hoje ele é testemunha, ele não chegou a ser réu, que é uma coisa que nós discordamos, mas acabou que hoje ela desistiu, disse que não tem contato com a testemunha Vitório e então fez pela desistência, houve a desistência pela sua oitiva. O engenheiro Flávio Rodrigues foi sequestrado no dia 29 de setembro de 2019 da casa de Alejandro Valeico, num condomínio de luxo no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Ele participava de uma festa quando foi surpreendido por Mike Vinícius e Eliseu da Paz, a época policial lotado na casa militar. Apesar de estar de folga neste dia, o PM foi até a casa de Alejandro. Depois, o policial e Mike Vinícius saíram pela mesma portaria, já com outra pessoa no banco de trás do veículo, que seria o engenheiro. Mais tarde, o corpo de Flávio foi encontrado em um terreno baldio no próprio Tarumã. José Edivandro Júnior, que participou da mesma festa, é um dos réus. Segundo o MP, ele registrou um boletim de ocorrência alegando que homens armados e encapuzados tinham invadido o condomínio. A versão contada foi contrariada pelas imagens. Ele foi indiciado por denunciação caluniosa. Mike Vinícius e Eliseu da Paz, que estavam no carro utilizado para tirar Flávio do condomínio, e Alejandro Valeico, dono da casa e que participava da festa, respondem por homicídio. Já Paola Molina, irmã de Alejandro Valeico, é ré por fraude processual, já que limpou o sangue na casa onde as agressões ao engenheiro teriam começado. Ela chegou à residência depois do crime. Nós estávamos bem ansiosas, porque ficou por muito tempo parado. Tudo bem que por conta da pandemia também, mas o que nós aguardamos agora é que se conclua, que não demore muito, depois de concluída a audiência, que não demore, né, para acontecer o julgamento. Nós queremos que essa história tenha um fim, porque é muito doloroso para nós, para a família, ficar o tempo todo nesse aguardo. Obrigado. Obrigado.